Paz e luz, Deus te abençoe, te guarde e te ilumine sempre. Amém. Já sabe, sonhou, você coloca lá, sonhar com, e coloca o principal personagem do seu sonho, espaço, Joilso de Assis. Exemplo, sonhar com árvore, espaço, Joilso de Assis. Vai aparecer cinco vídeos falando sobre sonhar com árvore. Sonhar com água, aí você, sonhar com água, espaço, Joilso de Assis. Vai aparecer oito vídeos falando sobre sonhar com água suja, água limpa e vídeos antigos. Estamos à sua disposição para que haja uma boa interpretação dos seus sonhos. Agora, direto ao assunto, iremos falar sobre sonhar com a sogra. Sonhar com sogra, o que significa? Sonhar com sogra pode estar ligado ao marido. A sogra também representa o marido no mundo espiritual. Ou seja, você sonhou com sua sogra, pode ser seu marido. Sonhou com sua sogra, pode ser sua esposa. Pode ser também algo racial, bem ou mal. Como o sonho apresentou essa sogra? Como é que foi o sonho com a sogrinha? Pastor Joilso, sonhar com sogra representa o quê? É o satanás? Não, Chiquinho. Quem disse isso? Ah, que eu pensei que sonhar com sogra representava encosto, demônio. Não, não. Sua mãe também é sogra, Chiquinho. Sonhar com sogra, se sua esposa sonhar com a sogra dela, pode significar você. Ou alguma mensagem racial. Se a sogra já for morta, geralmente, é mensagens raciais. Que pode ser boa, pode ser ruim. Depende da forma que o sonho apresenta a sogrinha. Pode ser sua mulher, pode ser seu marido. Sogra morta, geralmente, está ligado a mensagens raciais do bem ou do mal. O que essa sogra veio fazer? O que ela está fazendo? Teve medo no sonho? Depende da forma como ela se apresenta. Se ela se apresentar de uma forma contente e feliz, é algo bom. Se ela se apresentar triste ou com raiva, é ruim. Sendo viva ou morta, a sogra representa sempre algo do seu marido ou da sua esposa. E esse algo envolve você. Exemplo. Pastor, eu sonhei que minha sogra trazia um balai de frutas lindas e gostosas para mim. Ótimo, ótimo. Abundância. É alguma bênção, alguma abundância racial que ela vai trazer para você. Geneticamente, a vida vai te apresentar e vem do seu marido ou da sua esposa. Pastor, eu sonhei com a sogra correndo atrás de mim com a faca e querendo me pegar. Isso pode ser um encosto, um demônio que veio da família do seu marido ou da sua esposa. Outro exemplo. Pastor, eu sonhei com a minha sogra com muita raiva de mim. Pode ser algo espiritual da família do seu marido ou da sua esposa. E também pode ser com ela. Se ela for viva, ela pode estar fazendo alguma macumba. A sogra, às vezes, gosta de fazer macumba para o gerro ou para a nora. Mas, às vezes, a sogra é a segunda mãe. Então, independente dessa briguinha que existe cultural, a sogra representa seu marido, a sogra representa sua esposa. E também representa ela mesma. Tem que ver a forma como ela se apresenta. Pastor, eu sonhei com a minha sogra e ela me levava por um caminho maravilhoso. Então, a hereditariedade ou a própria pessoa da sogra te levará para os caminhos abençoados. Pastor, eu sonhei com a minha sogra soltando um cachorro em mim, um cachorro preto. Então, um demônio. Ela deve estar fazendo uma culpa para você. Se ela estiver morta, pode ser um espírito familiar. Ou seja, pastor, eu sonhei com a minha sogra. Mas, sempre quando é um espírito familiar e se apresenta em forma de sogra, de pai, de mãe, ele não se apresenta 100%. Ele tem sempre algo diferente dentro dele. Ou seja, o cabelo é diferente, algum tipo de vestimenta, ou gorda, ou magra. Porque o demônio se transforma também nas outras pessoas. Mas ele não consegue se transformar 100%. Ele transforma 90%. Então, aquele cabelo que ela não usava, de lado ela está usando, então não é ela. É um espírito racial. Então, que Deus abençoe sua sogra. Que Deus abençoe as nossas sogras. Até porque as nossas mães também são sogras. E que haja tudo de bom. E que venha sobre nós tudo de bom. Da raça, da família, das nossas esposas, nossos maridos. E que venha só o que é bom. O que é ruim, fique lá mesmo. Em nome de Jesus. Aí eu quero perguntar para você. Como foi o seu sonho? Conta para nós qual é o seu sonho. Eu leio os sonhos. Não dá para responder porque são muitos. São quase 2 mil comentários por dia. Mas eu leio, leio, leio. Aqueles que destacam, eu vou destacando e vou guardando aqui. Esse sonho mesmo sobre a sogra foi um pedido de explicação. E qualquer sonho que você sonhar, já sabe. Sonhou com? Sonhar com vassoura. Sonhar com carro. Aí você bota sonhei. Sonhar com carro. Jó Iusso de Assis. Vai aparecer 4 vídeos falando sobre isso. Sonhei com moto, pessoal. Sonhar com moto. Jó Iusso de Assis. Vai aparecer uns 4 vídeos também. Se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Deus te bendiga muito. E deixe seu like. Para nós é muito importante. Paz e luz na tua vida. Paz e luz na tua vida.